Você tem dificuldade de fazer um bom uso da sua comunicação não verbal e não sabe por onde começar? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou trazer dicas valiosas para você aprimorar cada vez mais a sua comunicação não verbal. Solta a vinheta! Olá, queridos seguidores do Clube da Fala. Eu sou o Matheus Cisnes, sou um dos professores de oratória do clube e hoje eu vim ensinar vocês como é que vocês vão começar a praticar a comunicação não verbal. Quando nós pensamos em comunicação não verbal, nós estamos nos referindo a corpo e voz. É a linguagem corporal e os usos que você faz da voz. Muitas vezes você vai se expressar, você vai verbalizar uma informação, mas nem sempre isso está condizente com a sua comunicação não verbal, com a forma de se expressar, com a forma de se comunicar. E como é que você vai usar a linguagem corporal para se tornar uma pessoa mais assertiva? O primeiro ponto é considerar que você precisa ter gentileza, você precisa trazer gentileza para o conteúdo de fala que você vai trazer na sua comunicação e também para o seu gestual. Você precisa polir o gestual, atenuar as expressões, as movimentações que você faz com os braços. Dessa forma você vai conseguir trazer mais empatia para os interlocutores, mostrando mais segurança e confiança ao se comunicar. O próximo passo para ser mais assertivo, mais assertiva na comunicação, é trazer intenção de comunicação na voz. Sim, as entonações da sua voz, as nuances da sua voz, passam uma informação para quem está lhe ouvindo. Todos nós temos um timbre que é único. A sua voz é única. Então procure trazer, ao se comunicar, intenção de comunicação. Quando eu falo de intenção, eu estou falando de um bom uso que você vai fazer da razão e da emoção. O seu conteúdo, a sua forma de se expressar, ela não precisa ir apenas por um caminho, ou só pela razão ou só pela emoção. Você precisa equilibrar esses pontos para você ser o mais assertivo possível. Isso vai ter um reflexo na sua linguagem corporal. A próxima dica que eu trago para vocês é sobre inteligência emocional. Por quê? Quando você tem inteligência emocional, você consegue manter o controle das macroexpressões e das microexpressões faciais. Se você não está num bom dia, se você está estressado com os nervos à flor da pele, você pode deixar para se comunicar presencialmente ou remotamente em outro momento, para que você possa ter uma linguagem corporal mais equilibrada possível. A próxima dica que eu trago para vocês é fazer uma prática integrativa, para que você consiga soltar a tensão corporal. Então, é importante fazer uma atividade física, praticar algum esporte, praticar meditação, alguma prática integrativa que vai ajudar você a recuperar o fluxo natural da respiração. Isso também vai ter um impacto na sua linguagem corporal. O próximo ponto que eu quero abordar aqui com vocês é sobre o contato visual. Isso diz muito da sua segurança ao se comunicar com as pessoas. Então, ao começar um diálogo, na primeira abordagem, é importante que você olhe nos olhos dos interlocutores. É muito difícil manter o olho no olho em um diálogo do início ao fim. Só que o contato visual vai gerar conexão entre você e as pessoas no diálogo. Então, comece a exercitar esse ponto. E se você estiver diante de um dispositivo, do aparelho celular ou do notebook, você precisa manter o olhar fixado na câmera, sempre, para você conseguir fazer o olho no olho com os interlocutores. O próximo ponto sobre linguagem corporal que eu quero trazer para vocês é sobre o alinhamento da postura. Evite manter a postura encurvada, porque você não vai conseguir fazer uma boa respiração diafragmática. E como nós já percebemos até aqui, a respiração é fundamental. A respiração é a matéria-prima da nossa comunicação. Se você não tem um bom alinhamento de postura, você vai encurvar a sua coluna e você não vai conseguir passar segurança, confiança e nem vai conseguir se comunicar bem, se expressar da melhor forma para o seu público. Depois, nós vamos para o último ponto, que é sobre a importância da gesticulação. Algumas pessoas, de fato, têm mais facilidade de se comunicarem com as mãos, de falarem com as mãos. Isso é muito importante porque vai trazer dinâmica para a sua comunicação. É um exercício que você pode fazer diariamente. Ao se comunicar com as pessoas, você pode movimentar os braços delicadamente, direcionando as mãos para a direita, para a esquerda, interagindo com o público, trazendo dinâmica para a sua comunicação e sempre com os braços próximos ao corpo, evitando gestos muito expansivos. Pessoal, gostaram dessas dicas que eu trouxe para vocês sobre linguagem corporal, como ser mais assertivo, mais assertiva na comunicação? Então, curtam esse vídeo, deixem seu like, compartilhem com quem precisa aprimorar a comunicação e, é claro, não deixem de se inscrever no canal do Clube da Fala. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.